Música Meu nome é Matheus Zonazzi, sou vocalista e guitarrista da banda Esse aqui é o Pedro Melo, baixista da banda Esse aqui é o Rodrigo Messias, baterista E esse é o Tito, Tito Lima, o guitarrista e back and vocal também A Missing Takes toca um som Pode ser considerado rock alternativo Mas hoje em dia também cai um pouco no indie rock A Unicinos ter essa iniciativa e abrir para bandas que estão começando Ou que já tem algum tempo de estrada Eu acho válido e eu acho... Não quero falar um palavrão aqui Eu acho muito legal Música